Oi Natália, eu continuo aqui acompanhando o finalzinho do desfile, independente de olaria, eu tô com a rainha de bateria, me conta um pouquinho então como é que foi o desfile pra você, a sua fantasia tá linda, né? Como que tá sendo esses momentos finais aqui pra você? Então, como sempre muito emocionante, meu terceiro ano na escola, segundo e último ano como rainha, hoje eu tô me despedindo da escola, então foi um desfile muito emocionante pra mim, eu tô muito feliz e eu tenho certeza que a olaria vai ter as 16 conchas abertas e ano que vem a gente tá na apoteose. Bom, vamos aproveitar então, já que é despedida, né? Vamos aproveitar mais um pouquinho desse samba no pé. Camille, obrigada, boa sorte pra você, fica à vontade.